Fala rapaziada, nesse vídeo eu vou te mostrar 3 jogos antigos que vai te fazer voltar no seu tempo de infância ou adolescência Hoje é impossível jogá-los nos atuais smartphones que temos, pois são joguinhos exclusivos dos antigos celulares da Nokia Como o caso do Nokia 3310, Nokia 2280 e o Nokia 1100 Claro que existem outros modelos, vários outros modelos que vocês podem encontrar esses joguinhos que a gente vai mostrar já já Mas se você quiser experimentá-los, esses joguinhos, terá que comprar um desses celulares ainda disponíveis em sites como o AliExpress Nós deixaremos alguns links de compra na descrição caso vocês se interessem E lá está bem baratinho esses aparelhos, o 1100, 3310 ou 2880, 2280 na realidade Vocês conseguem comprar por 100 ou até 150 reais Bem baratinho, não é cobrado taxa de importação Mas enfim, vamos lá mostrar para vocês estes jogos O primeiro joguinho é o Trial Biker Que oferecia diversas fases para serem completadas A cada fase concluída você poderia praticar um pouco para conhecer os obstáculos antes de iniciar o modo carreira Você precisava utilizar as teclas 2 para acelerar, necessário para pular grandes obstáculos A tecla 5 para desacelerar E as teclas 1 e 3 para pular um obstáculo Em algumas situações você precisa dar um pulo duplo Necessitando clicar duas vezes na tecla 3 ou 1 E a gente vai ter um pulo de 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 O segundo joguinho é o Space Impact Esse é super clássico que te levava numa viagem com uma nave que possui mísseis infinitos E em todo o caminho você deve constantemente atirar nas forças alienígenas Que vem de encontro a sua nave O objetivo é passar os níveis e superar seus recordes Que podem ser consultados na tecla de seleção à direita do telefone Utilize as teclas 8 e 0 para subir ou descer As teclas asterisco ou jogo da velha para se aproximar ou se afastar dos seus inimigos E é basicamente assim, muito simples de jogar Durante o trajeto você pode encontrar objetos para aumentar a sua vida Isso é legal porque vai aumentar o tempo que você vai permanecer no capítulo que está jogando E aí E aí E aí E aí E aí E para finalizar, Snake 2 Esse sim é um dos maiores clássicos que a Nokia implementou em diversos aparelhos lançados no passado Implementar esse joguinho nos seus lançamentos foi um dos maiores acertos da Nokia naquela época Pois até nos dias atuais esse joguinho é bastante comentado pelos apaixonados por jogos Ao executar o jogo você pode escolher fases sem labirintos para facilitar as jogatinas Mas também era possível escolher entre níveis com caixa, túnel, espiral, bloqueio e trança Além disso, é possível escolher os níveis de dificuldade de 1 até 9 níveis Para deixar a cobrinha mais acelerada possível e aumentar o grau de dificuldade O objetivo do jogo é superar seus recordes utilizando as teclas 2, 4, 6 e 8 Para navegar com a cobrinha dentro do espaço ali Música E é isso pessoal Essa minha pequena seleção de jogos que fizeram a cabeça de muita gente Vai te fazer voltar um pouco no tempo e lembrar do tempo de infância Do seu tempo de adolescência Enfim, se esse jogo te causou nostalgia Deixa aí na seção dos comentários comentando se você já jogou algum desses jogos Alguma vez na sua vida ou não Eu vou ficando por aqui pessoal Forte abraço e até a próxima